Você sabe que eu tenho maior nojo de frigideira, né? Frigideira? Cara, que mundo que você vive não existe mais frigideira. Você já ouviu falar em fritadeira elétrica? Ah, mas dizem que esse negócio aí é super demorado, ocupa um baita espaço na cozinha. Não, que maior espaço na cozinha? Você manda fazer um móvel planejado pra fritadeira. Nós estamos falando de batata frita. E é simples de fazer? Nossa, você descasca a batata, daí você corta a batata palito, daí você pega palito pro palito, aí você seca com papel toalha uma por uma. Quando tá sequinho, você joga no pano de prato, seca mais um pouco, jogou na fritadeira, acabou. Sem óleo, né? Nenhuma gota. Nossa. Só azeite. Aí você tem que jogar uma colher, duas, três, assim. Quanto mais azeite você jogar, melhor. Eu sei que uma, duas, duas horinhas já tem batata frita. E fica igualzinho, né? Imagina uma batata assada com azeite. Quer coisa melhor? Tchau. 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 Tchau.